É que às vezes mandar uma peça só pelo correio não vale a pena, né? Não, eu só mando de cinco pra cima. De cinco peças pra cima? Isso, mesmo valor daqui. Entendi. Envia pelo correio também se ele tiver a mercadoria, né? Estou falando aqui para as pessoas saberem. Eu encontrei... Ah, mas você vai abrir esse daí pra ninguém. O macacão por 45 reais e ele é o G, mas ele está vestindo aqui um manequim 46. Deixa eu mostrar de corpo inteiro. É na feirinha da madrugada, vocês viram o cartão. E olha, a senhora estica ele aí na... Olha só, isso, estica mais. Abaixa um pouquinho assim por causa da luz. Estica o máximo aí. Olha até onde vai. Olha até onde vai esse macacão, que é este daqui. Tecido bem galinho. Tecido bem galinho e na feirinha da madrugada. Acontece o seguinte, vai muito tecido para fazer uma gargão para a gordinha. Então, talvez ele pare de confeccionar. E está quanto? 40 reais. Está 40 por enquanto, entendeu? Agora, assim, se tiver bastante encomenda aí, né? Eu falo para o senhor, você faz. Mas, talvez ele não consiga manter esse preço por 40 reais, porque vai muito tecido perto desses daqui, ó. Que é já de um manequim 38 a 42, né? Esse aqui é 38 a 42. E está nas últimas peças desse macacão aqui. Eu tenho mais de cabos rápido. Quase não tem mais, gente. Mas, quem sabe, quem sabe se tiver pedido, ele se convence a fazer mais e até de outros modelos. Quer suco? Não, não tem. Está certo, gente? Então, uma gracinha aqui, tudo bonitinho. 40 reais, tá? E os vestidinhos, está quanto? Vestidinho está 30. Vestidinho na faixa de 30. Vestidinho no modelo, é o macaquinho. Esses 40. O macaquinho é 30, 30. Aquele preto e branco é 40? É. Aqui lá, esses aqui sim. Esse é 40, que é o mesmo preço do manequim, né? Isso aqui, esse pretinho é o macaquinho? Esse de alcinha? É, ele fala o macaquinho da toia. Ai, que lindinho. Da toia? Isso. Ela é a toia da novela. Ah, da toia. Lembrei. A toia da novela. Eu vi muito esse macaquinho. 35? Não, 30. 30. E tem qual a numeração? É só tamanho único. Tamanho único que vai até um 42. No máximo. No máximo. Ninguém manda ser gorda. Ai, que nem eu. Gente, eu quero fazer um pejinho. modelo. Dá uma olhadinha aqui no Instagram meu, lá no país, você vê os modelos que tem. Tá. Ele me mostrou. Aqui tem muitos modelos, tá? Pra magrinha tem. O problema é as gordinhas. Mas assim mesmo, ele fez a gentileza de ter uma numeração grande aqui, ó. De macacão. Coisa muito difícil de acontecer. Hum. Certo? Esse é o tamanho único, ó. Tamanho único aqui, ó. Esse é o tamanho único. É o mesmo modelo desse, tá? Ah. Esse tem bolso? É. Esse tem bolso. Esse aqui tem bolso. Esse não tem? Esse não tem. Ah, tá. Esse aqui eu não fabrico muito usando. Mas esse daqui estica até onde? É. Pegar ali, lá. Ó. Vai até o 46? Não. Esse aqui não. Não. Só esse aqui que vai ter 46. O carregador portátil, ó o celular. Tá certo então, gente. Obrigada, beijos. Até a próxima.